Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da RecruSul, referentes ao terceiro trimestre de 2023, 30 de novembro de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, depois faremos a base trimestral aqui, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses, comparando o janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois veremos aqui outros números e custos. Vamos começar então aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Vamos lá. A margem bruta recuou 2,86 pontos percentuais, passando de 12,81% para 9,95%. Margem operacional recuou 7,35 pontos percentuais, margem líquida recuou 13,37 pontos percentuais, passando de menos 6,55% para menos 19,92% com aumento no prejuízo. Receita líquida passou de 14,636 para 10,148, uma queda de 30%, ou 4,488 a menos. Lucro bruto recuou 46,1%, lucro operacional caiu aqui de menos 364 mil para menos 998 mil. E o lucro aqui, no caso prejuízo, passou de menos 958 mil para menos 2 mil. Então, aqui pela base anual, os números não estão bons. Queda de receita, parte operacional não está boa, aumento no prejuízo. Vamos pular agora então aqui para a base trimestral. A margem bruta recuou 4 pontos percentuais, margem operacional recuou 10,67 pontos percentuais, passando aqui de 0,84% para menos 9,8%. Margem líquida recuou 15,2 pontos percentuais, passando de menos 4,7% para menos 19,92%. A receita líquida recuou 34,7%, passando de 15,530 para 10,148. Lucro bruto recuou 53,5%. Lucro operacional passou de 130 mil para menos 998 mil. E o prejuízo aqui passou de menos 730 mil para menos 2 mil. Então, aqui pela base trimestral também, os números não estão bons. Vamos ver aqui nos 9 meses se tem alguma melhora significativa. A margem bruta avançou 0,57 ponto percentual, passando de 11,5% para 12,08%. Margem operacional recuou 3,4 pontos percentuais, passando de 0,93% para menos 2,46%. E a margem líquida passou de menos 3,59% para menos 6,78%, ou seja, uma variação aqui de menos 3,2 pontos percentuais. A receita líquida recuou 21,6%, passando de 56,785 para 44,494. Um recuo aqui de 12,291. Quero de receita é sempre algo muito negativo para o mercado. Lucro bruto recuou 17,8%. lucro operacional passou de 529 mil para menos 1 mil. E o prejuízo aqui passou de menos 2 mil para menos 3 mil. Um aumento aí de 48% no prejuízo, uma variação aí de 979 mil negativa. Então, aqui pelos 9 meses, os números também não estão bons, ok? Vamos observar aqui, então, outros números para ver se tem alguma melhora aí, né? Mas pelo que nós vimos por enquanto, por enquanto aí não está muito bom, não, né? Receita baixíssima, queda de... Além de baixa, né? Está caindo. E aqui prejuízo, a parte operacional não está muito boa. Vamos ver aqui, então, outros números. Receita líquida 12 meses, 61 mil, 800 mil. Lucro, no caso do prejuízo, últimos 12 meses, menos 13 mil, 828 mil. Margem líquida negativa, menos 22,4%, já que está com prejuízo aqui. Lucro por ação, no caso do prejuízo, 3T23, 2 centavos. Prejuízo por ação, 9 meses, 23, 2 centavos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 11 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 88 centavos. A Recrução 4, ok? PL 12 meses, menos 8,1. Então, aqui, só rapidamente aqui no gráfico, estou utilizando a Recrução 4, 88 centavos. Vou comentar aqui o gráfico das duas. Também aqui a variação do preço das duas. Porém, estou utilizando a Recrução 4, ok? Para os cálculos aqui. Vamos continuar, então. PL negativo, né? Já que está com prejuízo aqui. E o PVP, preço aqui pelo valor patrimonial, está em 965. Está altíssimo porque o valor patrimonial por ação está zerado aqui, já que é um valor muito baixo. Vou pôr mais algumas casas aqui. O patrimônio da empresa aí, vamos ver aqui embaixo. Patrimônio líquido, baixíssimo aqui. Então, você tem aqui um valor patrimonial por ação realmente aí, né? Bem baixo. Então, aqui, independente do valor patrimonial por ação aqui ou do PVP e com o PL negativo aqui, já que a empresa não está trazendo aí lucro. Se a receita está baixíssima, então nem convém comentar aí se a ação está com preço justo ou não. Porque, com base nos resultados, aí realmente o preço não está justo, ok? Então, tem ação aí que você tem que observar se está valendo ou não o preço que você está pagando, mesmo sendo 88 centavos. Aqui é o que eu falo, né? Tem ação que você paga 50 reais aí por ação, 70 reais por ação e está barato. E tem ação que custa aí 1 real, 2 reais e pode estar caro, né? Então, é importante saber entender o valor da ação. Não somente o preço que nós estamos pagando, ok? Porque, às vezes, a gente compra alguma coisa aí. Tem uma empresa aí de logística também que eu fiz o vídeo, né? Então, a gente acaba observando aí. Ah, está baratinho, vou comprar. E é aquela história de, às vezes, o barato sai caro, né? Então, tomar muito cuidado com isso aqui, ok? Essas ações aqui baratinhas, que estão aí com bastante volatilidade. Elas são boas aí para quem tem muita experiência no trade, né? E pegar aí a volatilidade. Só que, infelizmente, também aí, né? Muita gente não tem essa malícia, essa esperteza, esse conhecimento e acaba perdendo bastante dinheiro, né? Se alguém vendeu aqui em cima nos 10 reais é porque alguém comprou, né? Então, tomar cuidado com estes movimentos aí. Vamos continuar aqui, então. O capital social realizado teve uma leve alteração aqui, do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 112 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos 1 mil. Lucro aqui, no caso, prejuízo acumulado, menos 273 mil. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo. Em função dos resultados negativos observados. Vamos ver aqui a parte de custos, então, para ver por que a empresa está com prejuízo. Vamos lá. A receita caiu aqui nove meses, ok? Janeiro de setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. A receita caiu 21,6%. Os custos caíram 22,1%, porém não foi o suficiente para absorver e trazer um número positivo aqui no lucro bruto, ok? Então, o lucro bruto fechou com uma variação negativa de 17,8%. Passou de 6.540 para 5.377. Já as despesas operacionais avançaram 7,7%, passando de 6.000 para 6.472. Então, tivemos aqui um prejuízo operacional de 1 mil. Passou de 529 mil aqui nos nove meses 22 de um lucro para um prejuízo aqui de 1 mil, ok? Também, adicionando resultado financeiro líquido, que melhorou, porém ainda assim, continua bastante negativo. Então, tivemos aqui um lucro antes dos impostos 56,6% pior. Passou de menos 1.954 para menos 3 mil. Uma variação aí de menos 1.105. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechamos aqui lucro líquido consolidado com um aumento aqui de 50,8% na piora, de menos 2.029 para menos 3.059. E aqui, atribuiu aos controladores, aumentou aí 48% de menos 2.038 para menos 3.017. Então, é muita atenção, né? Tem que ter muita atenção aqui, quem não tem experiência, se vai entrar numa negociação dessa, achando aí que, ah, vou esperar um dia vai crescer, né? E, enfim, é tomar cuidado, né? A gente aprende muitas vezes aí com erros, mas com base nos números aqui, ok? Eu tenho certeza aí que a empresa vem trabalhando para procurar reverter esse quadro. Eu sempre imagino as pessoas, os funcionários trabalhando. E eu fico realmente chateado, né? De ver a empresa numa situação tão ruim aqui, tão negativa, porque são muitas famílias, né? Muitas pessoas que trabalham, famílias que dependem do emprego. Então, as próprias pessoas, né? Os donos aí das empresas que estão ali fazendo, todo mundo fazendo o melhor que pode, né? Para reverter a situação. Só que para o pequeno investidor aí, que normalmente esse tipo de ação aí acaba atraindo pequenos investidores aí com menores experiências, né? A gente vê aquele filme lá, O Lobo de Wall Street, né? Então, ele ganhou bastante dinheiro ali vendendo ações, né? Que não tinham valor, né? Não estou dizendo que é o caso da Recrução aqui, ok? Mas na situação atual, pelos números atuais, a situação está bem complicada, ok? Então, é isso que o pequeno investidor aí, sem experiência, tem que prestar atenção neste momento, né? Ao invés de entrar na fé, porque a Bolsa não é um lugar para ter fé, né? Para achar que um dia vai melhorar. A gente tem que ser frio aqui. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações ao longo do ano. A ação aqui, Recrução 4, começou o ano valendo R$1,20, com base na cotação atual R$0,88, equivale a uma perda de R$0,32 por ação ou menos 26,7%. Já observando aqui, interessantemente, né? Pela Recrução 3, ela começou o ano valendo R$1,55, com base na cotação atual R$2,22, equivale a um ganho de R$0,67, né? Ou 43,2% a mais. Então, a gente vê aí, né? Não faz realmente muito sentido, com base nos números, né? Observados agora aí. E você vê que uma aqui está com uma variação positiva, a outra está bem negativa, né? Já que um ano atrás, a Recrução 4 valia R$1,32, com base na cotação R$0,88, equivale a uma perda de R$0,44 por ação ou menos 32,6%. Alterando aqui. Já a Recrução 3, pregão em andamento, ok? R$1,53 um ano atrás, com base na cotação aqui R$2,20, equivale a um ganho de R$0,67 por ação ou 43,8% a mais. Observando aqui pelo gráfico, né? Brevemente aí comentado, você vê lá no comecinho do ano aqui, ó. A Recrução 4, aqui, valendo R$1,20, e agora ali nos R$0,88, né? Teve seus momentos aí, né, de alta. A gente vê aqui, tem algumas notícias, ó. Melhores e piores aqui, ó. Sequoia e Light disparam. Recrução e Cogna despencam, né? Isso aqui foi no mês de março, ok? E aí você vê aqui, também, ó, alta de 120% em um mês. Entendo o que está acontecendo com as ações da Recrução. Aqui, ó, lá, 14 de abril aqui, né? Então, realmente, né, você vê aqui, está nas piores, despencam aqui. Recrução e Cogna despencam. E aqui você vê, está nas altas ali, né? Vou deixar os links aqui, caso você queira ler as notícias. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Voltando aqui para os gráficos, então. Não, eu comentei, né? Quem conseguiu vender aqui em cima, ok, ganhou o dinheiro. E quem comprou aqui em cima, aí, vai ter que esperar um pouco, né? Então, você vê aqui, um pouco mais além. Vê muita volatilidade, realmente. Então, quem está pensando aí, realmente, num investimento, né? Investimento mais lógico. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Com esta ação aqui, ó. Quem comprou aqui também, ó, 2019. Né? Quem conseguiu vender aqui, ou quem comprou aqui, ótima oportunidade aqui. Vamos ver aqui, ótima alta aqui. Vamos ver aqui, no meio de 2021, a Selic começou a subir bastante aqui, no começo de 2021. E, a partir daqui, do meio do ano, muitas ações passaram aí a cair bastante, né? Com a alta da Selic. E a Recrução aqui foi uma delas, né? Porém, aí, quem comprou aqui em cima, vai ter que esperar um bom tempo aí, para talvez reaver esse investimento, né? Por isso que é importante, sim, observar os números dos quais nós estamos falando aqui, ó. Primeiro semestre 2021. Segundo semestre 2021, teve aumento de receita. Porém, mesmo observando aqui aumento de receita, primeiro, ela continua com prejuízo aqui, né? Está há um certo tempo aí com prejuízo. E, segundo, a receita aí, mesmo aumentando, ela está muito baixa, está muito pequena a receita, né? Então, aí, caso, o importante é que cada investidor aí tenha consciência dos números do que está fazendo, né? Porque muita gente tem aí, novamente, a experiência no trade, vai pela parte gráfica, consegue pegar alguma coisinha ali. E aí, só que, para alguns ganharem nesse sentido, outros têm que perder, né? Porque, para alguém ganhar vendendo lá em cima, alguém tem que comprar lá em cima, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Recrução. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte, sucesso para você, boa sorte para Recrução, para todos e até a próxima!